Salve galera, como vocês estão aqui é o CC e no vídeo de hoje vou explicar uma coisa que muita gente tem dúvida Inclusive eu tive muita dúvida quando eu comecei aqui no jogo O que é o engrave, pra que que serve, como é que utiliza, como é que upa, como é que equipa Então hoje vou te explicar da forma mais simples e mais rápida como é que funciona e como que isso beneficia o seu personagem Principalmente pra você tá conseguindo progredir no jogo e ainda mais fazendo dungeons com a galera né As raids, porque acaba contando muito, beleza? Então é algo muito importante, você tem que prestar bastante atenção Porque não é algo tão fácil de tá conseguindo esses livrinhos aqui E eu vou explicar tudo pra vocês E se você não me conhece, prazer, eu sou o CC E vai ter bastante conteúdo aqui de Lost Ark, já trouxe alguns vídeos Te convido a conhecer o canal e se esse vídeo te ajuda de alguma maneira Passe-me de mente o seu like e sua inscrição porque esse sentido é demais aqui no meu trabalho E o maior presente que eu posso tá ganhando aqui em troca desse conteúdo é a sua inscrição e o seu like, tá bom? E deixa nos comentários se eu consegui te ajudar, beleza? Vamos lá galera, o que que é o Engrave? Quando a gente clica aqui no nosso personagem, né, no perfil dele A gente vai ver que aqui embaixo nós temos dois slots, né Esses dois slots servem pra equipar o nosso Engrave, mas sem sei o que que é isso De uma forma resumida, eles são uns buffs ou passivas, né Que o seu personagem vai tá utilizando ali, que faz diferença pra ele, beleza? Na hora que você clica em cima dele, vai abrir aqui uma janela Nessa janela aqui nós temos vários tipos de buffs que o seu personagem pode tá utilizando Então de uma forma resumida, é um buff que fica permanentemente no seu personagem Mas faz muita diferença o que que você upa e qual é o set que você tá utilizando que eu também vou explicar Então primeiro você tem que entender que é um buff, beleza? Segunda coisa que você tem que entender, o Engrave, basicamente nós temos duas classificações O Global, que é pra sua conta inteira E do seu personagem, que é o de classe, beleza? O de classe, basta você clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó Vê o My Job, que ele vai mostrar pra você somente da sua classe Que é o que você tem que upar da sua classe, beleza? E esse aqui é o Global, então se você upar aqui algum Se você criar um outro personagem secundário, ou um terceiro, ou quarto, quinto, etc Ele vai poder se aproveitar desse buff que você já upou aqui, beleza? Então temos os Globais, que é pra sua conta inteira, né? Uma conta de forma geral, pra todos os seus personagens E o de classe, que é especialmente pra sua classe Só vai fazer efeito pra sua classe, tá bom? Agora falando sobre os Engraves, galera Em si eles, né? Os tipos de buffs Nós temos muitos, muitos, muitos tipos de buffs Então, são várias builds que você pode estar montando aqui Mas cada personagem por si, ele tem uma certa build Então nesse vídeo, eu não vou falar sobre a build A build, realmente você vai ter que dar uma pesquisada Sobre qual o Engrave ideal pra tua classe, tá bom? Tem bastante conteúdo, porque o Lost, ele não é um jogo recente, né? Ele só foi lançado recentemente pra nossa região Mas ele já tem bastante exemplos de builds E aí você vai pegar, você pode clicar aqui nessa estrelinha aqui Pra dar um favorito ali, pro tipo, né? De Engrave que você vai estar upando Se eu marcar aqui e olhar os meus favoritos Vocês vão ver que eu tenho 4 aqui marcado Se você joga de paladino Se você quiser, você pode estar copiando aqui O primeiro aqui que eu tenho aqui, por exemplo É o Awakening O Awakening, ele diminui, né? O cooldown das minhas skills Então, quando a gente vai no nível 3 Ele vai diminuir até em 50% Isso é muito bom, porque eu sou um suporte Então, toda hora dando shield ali Dar ultimate pra galera, né? Dar uma cura, etc Acaba sendo muito bom E depois temos o Drops O Drops, ele dá um buff ali pra galera É bem interessante O meu já tá no nível 2 Nós temos a armadura aqui também Que é muito bom pro paladino Porque no nível 3 ele ganha 100%, né? De defesa adicional Isso é muito broken Isso fica muito quebrado E nós temos também aqui o Expert No qual ele aumenta ali, né? O shield também do meu personagem E a vida, beleza? A cura, no caso, a cura, né? Então eu tô upando esses 4 aqui E o engrave de classe Eu tô upando a Blast, né? A aura aqui Porque ele vai curando ali ao longo do tempo Então, essa habilidade de suporte Que eu tô fazendo aqui pro meu paladino Então, se você não jogar de paladino É muito importante você pesquisar Qual engrave que você vai tá upando aqui Beleza? E aí, quando você upar, né? Esses engraves que eu vou explicar pra você Como que você pode tá upando Ele vai aparecer aqui, ó Tá aqui o seu personagem, né? O gear ali Você vai vir pra cá Vai tá mostrando aqui Como vocês podem ver O meu Awakening Só falta uma estrelinha Vale como se ele tá chegando no nível 3, tá bom? Toda vez que você upa, né? O engrave Ele ganha 3 estrelinhas, tá? Quando você passa pro nível 1, 2, 3 Que eu vou explicar isso aqui pra vocês Ele vai te dar 3 estrelinhas aqui Aqui, quando você passar o mouse Você vai ver que ele parece que não está ativado o buff Mas aqui no seu personagem Você vai ver que o buff está ativado, tá bom? Então aqui Quando você equipa aqui, ó Vou até tirar daqui Esse engrave aqui Você pode ver que eu perdi Algumas estrelinhas aqui, né? E ele passou pro de cima Então quando você equipa Ele também aumenta aqui Essa quantidade de estrelinhas aqui, né? Esses slots aqui que vocês estão vendo Então você pode fazer um balanceamento Do que você vai equipar aqui Pra conseguir ter o maior proveito Aqui, tá bom? Como vocês podem ver Ele voltou pra cá, ó Quase que no último, né? Com ele equipado aqui, tá bom? Então você pode estar equipando aqui Vendo aqui Qual a melhor combinação que você pode estar fazendo Pra conseguir aproveitar Da melhor forma todos esses buffs, ok? Bom, galera Vamos falar sobre os itens Antes de falar como você pode estar upando aqui Esses engraves Os itens que você vai pegando Sem ser o que você upa Esses aqui que são os seus acessórios, né? Se a gente pode dizer assim Eles têm uns efeitos, né? RNG É bem random mesmo Você não sabe o que você pode estar pegando E esses itens você consegue fazendo basicamente, né? Chaos Dungeon Abyss Quests, etc Fazendo o conteúdo do jogo mesmo Você vai pegar esses itens Esses itens aqui Você tem que prestar bastante atenção No efeito que tem ali embaixo Como vocês podem ver Esse item que eu estou utilizando aqui Ele dá mais 2 de aura E a aura é justamente o que eu tenho aqui, ó Que é o da minha classe Então eu acabei escolhendo esse item aqui Porque ele dá mais 2 Ali embaixo no efeito, ó Como vocês podem ver Ele tem um bônus, né? E ali tem o engrave Random com a lei de efeito Se a gente descer aqui mais um pouquinho pra baixo Eu tenho de novo O da aura mais 2 Então eu já consegui aqui 4 pontos, né? Da minha engrave De classe Só por causa de 2 itens Descendo um pouco mais pra baixo Esse aqui Eu não tenho nenhum tipo de bônus Esse aqui eu tenho do Awakening Mais 2, né? E esse aqui eu tenho de novo Do aura Então só da aura Só da classe Eu já consigo aqui 5 pontos E isso é muito bom Porque eu já consigo Deixar ele aqui Ativado, né? Se eu equipar ele aqui Infelizmente Ele não vai ainda Pro nível 2, né? Ainda tá apontando Algumas estrelinhas ali Então eu deixo ele desequipado Porque ele já está ativo no nível 1 Mesmo estando desequipado Beleza? Mas é muito importante Você ficar de olho nesses itens Quais são os efeitos Os engraves que ele tem Pra você pegar os corretos Da sua classe Pra você tá upando Aquele engrave específico Pra tá ajudando A liberar aquele nível de buff Tá bom? E aqui nós temos a pedrinha Essa pedrinha aqui, galera Eu vou fazer depois um vídeo Explicando como é que funciona ela Mas ela também É... Dá os engraves aqui pra vocês Provavelmente você deve ter Essas pedrinhas Você deve estar se perguntando Como é que eu faço Pra deixar essa pedrinha aí Tá bom? É só você vir aqui Nesse NPC aqui embaixo Esse NPC aqui Eu vou fazer depois um vídeo Explicando melhor Sobre essas pedrinhas aqui E lá você dá uma macetada Na pedrinha basicamente E você vai tentar acertar Algumas quantidades de slots nela E o que acertar Vai ficar na pedra E aqui eu consigo O Awakening mais 6 Tá bom? Então Então aqui é muito importante Você ficar atento aos itens As pedrinhas que você pega Se tem os engraves Que vai da sua classe Que você vai estar utilizando Tá bom? Sensei Como é que eu posso upar Esses engraves então, né? Eu já entendi o que é O engrave Já sei qual é da minha classe Qual que eu vou estar utilizando ali, né? Então como que eu posso estar upando, né? Como é que funciona O up desses engraves Basicamente, galera O engrave Ele vai ser upado Com esses livrinhos aqui, ó A gente consegue pegar muito Esses livrinhos aqui, né? Mas é algo bem caro Depois no endgame Tá bom? Quando eu digo no endgame É quando você fica mais forte Ele vai ficar algo bem caro E esses livrinhos aqui Você consegue eles De diversas maneiras Mas primeiramente Vamos falar de como você pode estar upando Quando você upar aqui O seu engrave Aqui pro nível 1 No caso eu digo Adicionar 3 estrelinhas ali, né? Ou 3 slots, né? Você pode chamar da melhor maneira Ele vai dar 3 a cada nível ali, né? Pelo que eu fui upando aqui No nível 1 Ele vai consumir 20 livros verdes, tá bom? 20 verdes Já no nível 2 Aqui, né? No seu próximo nível Ele vai consumir 20 livros azul, ok? 20 livros raros Depois no seu próximo nível Ele vai consumir 20 livros épicos, né? Depois 20 livros lendários, ok? 20 verde 20 azul 20 épico, né? E 20 lendários, ok? Então é assim que você vai estar upando eles Aí você me pergunta Censei Mas como que eu pego esses livros aqui? Esses livros você pode estar pegando De diversas maneiras Temos eventos Temos muitas quests, né? A galera fez até rotas de farms aí Eu posso até trazer outro vídeo explicando sobre isso Temos aqui também Abissal Dungeon Que você pode estar pegando Nós temos aqui também Até a própria Torre Sem Fim, né? Que é uma coisa que a gente chamava lá no Ragnarok Que era um evento que tinha lá Que era a Torre Sem Fim E eu achei bem parecido Essa torre aqui você vai subir nos andares, né? Ele vai te dar alguns prêmios E tem bastante Engrave aqui Que você pode estar pegando Bastante mesmo, beleza? A gente tem login diário também Que o jogo também te dá de vez em quando Então assim Tem muito conteúdo Pra você estar explorando no jogo Pra você estar conseguindo esse recurso Beleza? Mas o mais importante É você saber Qual que você vai estar utilizando Aqui na sua classe Beleza? Então no geral, né? O Engrave Ele é um buff pro seu personagem Ou uma passiva pro seu personagem Onde você tem que fazer Uma build ali Específica pro seu personagem E conseguir itens específicos, né? Aquele buff específico Pro seu personagem Então a gente tem Uma build aqui de itens Sendo que é muito importante Você conseguir O de classe Porque ele faz Muita diferença Pro seu personagem Eu acho que a coisa Eu acho que o principal Pra você estar conseguindo É o de classe, tá bom? Então galera O Engrave É basicamente isso Eu levei um bom tempo Pra conseguir entender Pra conseguir entender Como é que funciona Eu tava com bastante dificuldade, né? Até que quando você clica aqui, ó Ele mostra aqui os status, né? Da onde que tá vindo cada coisa Então eu tentei fazer aqui Da forma mais simples E mais clara Pra você estar entendendo O que que é Engrave Como que você pode estar upando O que que você tem que estar Buildando no seu personagem Beleza? Lembra a gente de dar uma olhada Em qual que é a build certa Que você vai estar upando Pra você não ficar atrasado aí, né? Nos buffzinhos aí Nas passivas Que você pode estar conseguindo Porque você upou errado Então dá uma pesquisada legal Antes de você escolher ali Qual que você vai fazer Tá bom? Então galera Se esse vídeo te ajudou Se eu conseguir esclarecer aqui Pra você o que que é Como você pode estar upando Eu peço imediatamente O seu like A sua inscrição Porque isso é incentivo demais Aqui no meu trabalho Pra continuar trazendo conteúdo Aqui pra vocês Tá bom? Lembrando que eu faço Live na TV Roxinha O link tá na descrição Muito obrigado Se você viu esse vídeo até aqui Se cuida Até a próxima E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho